Olá meus irmãos, nesse momento, na casa do nosso irmão Denilson, César Olange, companheiro da Grupo Sopac, e também nosso irmão Gilles, da Bahia, filho da nossa irmã Denilson, nosso companheiro também do Grupo Sopac. Vou levar um zinho aqui para vocês, guardar de lembrança. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL